Venetinhos, nesse vídeo nós vamos descobrir a verdadeira identidade do Billy O Chorão O palhaço da Deep Web que o Xinglao comprou Já deixa seu like e se inscreve aí no canal Vamos lá assistir e ver o que aconteceu Acho que tá gravando Esse vídeo aqui é um pouco diferente do normal Eu nem vou fazer minha intro Sim, eu não vou começar do mesmo jeito que eu começo os vídeos nesse canal O assunto dessa vez é sério Como vocês sabem, coisas estranhas andam rolando aqui no canal Não é de agora, né? Vamos lá É o Smile, é o Bad, a Love E agora eu comecei uma saga com meus amigos de desvendar a Deep Web E comecei a comprar alguns palhaços por lá E muita bizarrice anda rolando Os palhaços vão atrás da gente, tenta acabar com todo mundo Eu gravo, posto no canal, compro outro Até agora eu comprei o palhaço Billy O Chorão E Bop O Sorridente Mas o assunto desse vídeo não é pra mim comprar um outro palhaço Pra mim seria mais fácil comprar outro palhaço Pra falar a verdade, porque hoje eu tô desconfiado Que um amigo meu aqui da Bower Gang Tá me traindo Meu Deus, um amigo? Será que é o Sandega? Não, mas não tem como ser nenhum dos dois Porque eles tão juntos a hora que aparece o Billy Não tem como De vocês é um palhaço ou trabalha na Deep Web Não adianta ficar com essa carinha de confuso Eu sei que eu comecei a gravar do nada Sandega, Jumbra e Scooby Não, mas cara, já tá passando o limite Já tá começando a ficar chato Calma aí, calma Eu já vou explicar o que tá acontecendo aqui, tá bom? Eu não tô entendendo não Não tô entendendo essa coisa E outra O Sandega, ele já descartaria Porque ele mora no Rio de Janeiro Ele mora muito longe O Xinglau no Paraná Então é o Scooby É o Scooby? Ele tem... Olhando ele aqui, ele tem uns traços Ou é o Jumbra? Meu Deus, mano Não, lógico aí não, o Xinglau Podem vir todo mundo pra cá Um de vocês é isso aí É o maior... Não, o Jumbra não é também O Jumbra tem barba O Palhaço da Deep Web Eu chamei vocês aqui porque eu tenho provas Eu não tô maluco E inscritos aqui do canal Tão mostrando coisas em vídeos Que eu tenho direito de desconfiar Editor, mostra aqui o Palhaço Billy Como vocês tão vendo, ele é aterrorizante Ele chegou na Deep Web Me assombrou muito O Blob é a mesma coisa O Palhaço Sorridente chegou aqui Assombrou geral Fez o Sandega virar um palhaço também E vazou Eu não tô com as meninas aqui A minha namorada Fernanda E a Bruna Porque não fazem sentido Os palhaços não são garotas Então eu tô só com os garotos aqui Pelo amor de Deus, Xinglau Que vídeo bizarro Por que você acha que algum de nós Seria um palhaço E a gente ia ficar assombrando você Não faz nenhum sentido Eu acho que ele tá pesquisando muito Esse negócio de palhaço E tá ficando maluquinho Eu tenho muita coisa pra desconfiar Principalmente de você, senhor Gente, eu tô sentindo Eu tô sentindo muito Que é o Scooby Isso que é Dream? É isso aí Eu não tenho nada a ver Quem quis comprar o palhaço? Foi você? É verdade, Xinglau Foi você que quis comprar o palhaço? Agora você tá dando desculpinha aí Não, não, não Pera, pera, pera Eu tenho motivo sim Primeiramente, vamos às provas aqui Que um dos meus amigos Pode ser o palhaço da Deep Web E já, já Eu vou ter que amarrar todo mundo Pra ninguém fugir É, eu vou pegar vocês no flagra hoje, meus filhos Se liga Maluco nada, maluco nada Quero só ver que tipo de prova que você tem aí Pode ser que um de vocês Não seja o palhaço Mas tem chance de vocês estarem trabalhando na Deep Web Eu vou provar, se liga Esse aqui é o vídeo do Billy O primeiro palhaço que eu comprei de 10 mil reais Sim O Billy entrou na minha casa do nada Vocês lembram o motivo dele ter entrado na minha casa? Vocês lembram? Sim, você comprou ele? Não, 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 não Eu vou voltar um vídeo Pra refrescar a memória de vocês A campainha tocou Mano, isso é Bom, é um bom ponto Xinglau tem um bom ponto aí Alguém pode ter armado isso E deixado a porta aberta Mas como que ele seria o dono do circo? Seu circo é de 1967 Era pra o Jumbra ter quase 60 anos Não Isso se ele nascesse em 1967 Era pra ele ter mais de 90 anos A Bruna Tá o Xinglau E o Jumbra Má bonita Duas pessoas não estão aqui Que possivelmente também podem ser palhaços Esse cara E esse cara que apareceu Agora aqui no canal Fazendo algumas coladas Mas exatamente Eu não tava aqui Então não tem como ser eu, né? E por que você nunca está Quando o palhaço está também? Engraçado Scooby aparece E Billy some Billy aparece Scooby some Mesma coisa Sandega Billy aparece Sandega some Faz sentido Só que o Sandega mora em outra cidade Outro estado O Scooby faz muito sentido, mano Senhor Jumbra O Jumbra está com o Xinglau As portas ficam abertas O palhaço entra O palhaço sai Quem está sabotando essa casa? Eu sei o que eu vou te... Ele tá ficando é louco Todo mundo senta Todo mundo senta Eu provei Tenho provas Eu tenho provas o suficiente Pra estar desse jeito Não posso confiar em você Em você Em você Todos vocês aqui Ok? Eu acho que você tá pesquisando Joga Começando com você Meu bom amigo Jumbra Eu achei que poderia confiar em você Mas você deve ser o dono dessa palhaçada Não é piada Você é o dono do circo e de tudo isso Você liga Amarra ele Amarra 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 Primeiro ele Aqui Eu tenho uma máquina de choque Isso aqui Vai escanear suas pulsações Se você é mentira rapaz Choque Vai fazer tudo Tudo Tranquilinho Meu Deus Você tá ficando muito de mágoa Você tá ficando maluco na cabeça Esse é o vídeo mais intenso Que eu já gravei na minha vida Não é fácil acusar os seus amigos De uma coisa maluca como essa Amarra ele bem firme Amarra ele Deixa eu ajudar Porque ele não sabe nem amar É isso aí Só cuidado que o próximo Vai ser você e o Jumbra Amarra Então Você vai se ferrar Depois é você também O Xinglau não entra nessa história não? Não 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 faz sentido Eu falei Eu falei Eu falei O Xinglau não tem que tirar o foco do Xinglau também Porque pode ser ele A máquina de choque no momento Tá desligada E eu já falei Uma pulsação Que o seu sangue tiver Identificando que o seu coração acelerou E uma mentira É a choque na certa Ó Vou testar Coloquei aqui E vou ligar Agora é o seguinte Jumbra Vamos começar com uma pergunta aqui O Xinglau é o cara Mais descolado E bonito e gostosão Da Bar Gang? Não É eu também Choro aqui Não tá falando a verdade Você ferrou Você é Eu sou o que? Falou uma mais bonita e gostosão? É claro Mentira Acho que sua máquina de choque Não tá falando não Quanto é mais dois? Quanto é uma mentira Pelo amor de Deus Quero ver se isso aqui funciona Tá Tá 1 mais 1 5 É meu braço Tá Galera não tô zoando não Isso aqui funciona mesmo da choque Não vou botar ele não Ok ok É só fazer isso assim funcionar Tá Vou reiniciar a máquina aqui Não deixa tão forte não Você puxou do 5 aquela lá Pronto Deixa do 1 Aí você vai ganhar um choque De 5 volts 7 é muito forte É pra não mentir Tá Tu é ou não é o palhaço de Deep Web? É claro que não Pega a foto dele Como é que vai ser Eu sou o Karek e tenho barba Filma aqui O choque não disparou Ok Ele está falando a verdade Eu posso cantinho Eu que é Com vocês eu vou ser É jogo rápido É jogo rápido Vem lá Desamar ele É duas vezes Sua vez mesmo Não 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 Pera aí Pera aí Calma aí Calma aí Não Entra aí Eu tenho medo de choque Entra aí Eu não faço isso comigo nada Vai 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 Ele está louco Só terminar logo esse vídeo Que eu quero ir embora Galera Isso é necessário Eu não posso ter um traidor aqui dentro Não pera aí Pera aí Eu tenho medo de choque Tá certo Pera aí Pera aí Pera Primeiro conta uma mentira aí Conta uma mentira pra ver se está pegando Uma mentira É É O xinglaro é punido Ai tomei um choque Ai 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 Pera aí Esse choque foi fake Esse choque foi fake Eu acho que a máquina não ativou porque é verdade Não Deixa eu ver Eu gosto de espaguete Ai 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 Pera aí 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 Nada disso Você Sandega Só pra começar Desconfia que seu amigo Jumbra Scooby Ou até mesmo eu Sou um palhaço na Deep Web Eu tenho uma relação à Deep Web Não Pera aí Pera aí Pera aí Boa 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 Parou Eu escutei um varinho de choque dessa vez Isso significa que o Sandega pelo menos Não Ele desconfia Ele desconfia do Jumbra Ele deve ter alguma informação sobre o Jumbra Ou sobre o Scooby O Jumbra já falou que não é ele Ok Mas você pode ter alguma ligação Eu tenho certeza Venetinhos Anota aí É o Scooby Mano Eu tenho certeza Tu é o palhaço de Deep Web É claro que eu não sou o palhaço de Deep Web Você tem alguma ligação com o Circo Abraham Não E a Deep Web Não Ah Hum Ok Ok Tá Deu certo Pode sair daí Pode desamarrar Realmente Meu Deus O Jumbra não sabe amarrar Agora Agora Eu tenho que confessar uma coisa Pra meus inscritos Isso tudo que eu fiz Foi apenas um teatro Isso mesmo Eu não desconfio dos meus amigos Jumbra E nem do meu amigo Sandega Eu fiz isso tudo Porque a pessoa que eu desconfio Tá aqui Peraí O Jumbra e o Sandega estão comigo nessa Eles sabiam disso tudo Peraí Foi uma armadilha Foi uma armadilha Tá preso Fica quieto Não Você é o mais suspeito daqui Exatamente Você é o único que pode ser Eu tava no Rio de Janeiro O Jumbra tava no Rio de Janeiro Peraí Deixa eu explicar pra galera O Scooby Ou melhor Palhaço Billy Que isso mano Eu gosto de atuar Não precisa matar choque de verdade É o necessário A gente precisa disso Muitas reviravoltas nesse vídeo Ok Scooby Nosso principal suspeito Da Liga Mistério Vem à frente Eu vou botar a máquina de choque Dessa vez na sua testa O que cara O choque vai acabar comigo O xinglau Tá Só te atua Que sua testa Tá tão grudenta de suor Porque você tá nervoso Que não tá pegando bem Vou deixar aqui no meio da corda E seguinte Aqui no seu peito Vai dar bastante choque Se você mentir Os motivos de eu desconfiar desse cara Com a Power Gang É que o seguinte O primeiro palhaço Como vocês sabem É o Billy e o chorão Aqui na Deep Web Eu tô no site Tá esgotado Porque a gente já comprou Ai meu Deus do céu O primeiro motivo De eu desconfiar Que você é ele É que nesse primeiro vídeo Onde eu comprei O palhaço Billy Na Deep Web Eu tava com todo mundo Da Power Gang Menos o Sandega Mas eu já vou explicar o porquê O Sandega mora no Rio de Janeiro E nesse momento Ele tava em carro com a gente Sem chance dele ser o palhaço Exatamente Uma pessoa que geralmente Não participa muito dos vídeos aqui É o Scooby Ele participa só as vezes Pra fazer uma brincadeira ou outra Um vídeo ou outro com desafios E como sempre Logicamente ele não tava aqui Apenas o palhaço Billy Que entrou na minha casa Esse palhaço Que se vocês olharem bem Tem uma certa semelhança com ele A tatuagem Eu acho que não tem nada a ver não O xinguel O palhaço é careca Eu tenho cabelo Não parece tanto assim Olhando né Porque tem maquiagem Qualquer um pode ficar parecido Com esse palhaço Mas tem um fator aqui Olha bem o que tem No pescoço do palhaço 1967 mano O Scooby Recentemente começou a gravar com a gente Como vocês podem ver Aqui no vídeo Do comprando palhaço De número 2 Ele já tava aqui Incrível Fizemos amizade com ele Do nada após o vídeo Que o palhaço Billy Veio pra nossa casa O Scooby também Apareceu na nossa vida Fazendo amizade Vocês lembram? O Billy sumiu E do nada um amiguinho novo apareceu Chances desse cara ser o Billy Fortíssimas Outra coisa também Ele parecia que não tinha Tanto medo do palhaço Aqui Blob Porque eles podem ser amigos O Scooby O Scooby aqui Tava todo corajoso Olha ali atrás O palhaço na nossa frente E olha como ele tava insonho Não vou me controlar Vou até pegar a câmera Vou até pegar a câmera O palhaço Billy Tem uma tatuagem no pescoço Olha o número ali 1967 1967 Que é quando o Ciclo Abraham abriu Tá mas o que que tem? Ele não tem essa tatuagem Não É por isso que eu coloquei vocês aqui Meus bons membros Daí tem Tatuagem está aqui Pode conhecer esse aqui Depois você me explica Depois você me explica Mas a mesma tatuagem 1967 1967 1967 E o pior que tipo assim Poderia ser coincidência Mas é até a mesma letra Acabar não Acho que é ele mesmo Mano Chega Sem explicações Eu já vou te fazer a pergunta fatal Pra você pôr um choque Eu já vou Galera Não tem nem o que falar Sem merganças Demais Eu vou chamar a polícia já Não tem explicação pra isso aqui Cara Calma Não tem como você se defender A mesma tatuagem No mesmo local E o mesmo número É impossível Existir tanta coincidência assim É ele Scooby Você é um Billy Um palhaço Chorão Da Deep Web É Eu não sou não Mas ô Xinglau Olha só Essa tatuagem que você tem aqui Tá onde que você tirou Eu fiz há muito tempo atrás Você culpiu de alguém Não culpiu? É igual eu Eu achei a tatuagem bonita E culpei de alguém Eu não sei Essa desculpa Tá muito Muita coincidência Mas se ele tivesse mentido Ele teria tomado choque Bom Vamos ver A tatuagem do Billy bonito E fez É isso? É Não Não Ele vai ter que começar A fazer de verdade Pera aí O aparelho não apitou Eu esqueci de ligar Não, não Eu esqueci de ligar Agora vai dar choque então Calma aí Ligou Ligou Então pergunta agora Pode perguntar Ligou agora mesmo Agora não pode mentir Agora vale a verdade Você realmente fez essa tatuagem Porque você achou legal no Billy? Essa eu quero ver É Sim Ai Ai Ok Tira de mim Funcionou 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 Ok Agora sim Vamos começar os jogos de verdade Sandega Jumbratando certo Hoje a gente vai pegar o primeiro palhaço de verdade Galera Próxima pergunta Diga a verdade Por que você tem essa tatuagem E por que você estava escondendo Ele estava escondendo assim Eu vi Eu vou deixar no seu peço aqui agora Prontinho Ai Xinglau Tá, eu não queria mais Eu vou ter que falar a verdade Essa tatuagem que eu fiz Bem aqui no pescoço Que por coincidência é igual a do Billy Era pra ser uma surpresa E vocês estão estragando tudo Era uma surpresa Não, não, não Pra ser uma surpresa pra quê? Pra minha avó É a data dela Peraí Sua avó? A mãe do Xing? Isso Pra quem não sabe É meu sobrinho Mas peraí Tá, não habitou É verdade Que isso? Ah, mas isso não quer dizer Que ele era o palhaço Ah, outra coisa Você estava escondendo Porque era uma surpresa Ok, eu entendi Por que é a mesma data Do palhaço, meu filho? É o mesmo número 1967 A data que a gente já viu Que o palhaço fez Porque foi quando abriu o circo E aí Meu palhaço é maluco É antigo Quero ver você explicar essa agora Seu vacilão Eu sei lá Porque a data dele é essa Ô Xinglau Essa data é da sua mãe Da minha avó Ela nasceu nesse dia Não, nesse ano Meu Deus Você esqueceu a data De nascer da sua mãe Você é um monstro É mentira Pergunta Manda ela mandar um áudio aí pra você É verdade Eu vi no Face Tá É, e também não deu choque Tá, tá, tá Pode ser que seja a verdade Pode ser Mas se ele é o palhaço O palhaço também fez pra vovó É, talvez a gente Que isso é confundido É, uma coisa não tem nada a ver Com a outra, uai Ninguém sabe o motivo Do Billy ter feito Pode ser só o O Scooby De palhaço Usando a tatuagem Sei lá É do Circo, lembra? Circo Abraham Editor, bota aqui O trailer do Circo 1967 Tá, vamos fingir Que foi uma coincidência Realmente Pra acidentes Ele tem a mesma Tatuagem Ok, não apitou Quer dizer que é verdade Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que é mentira Sabe por quê? Sabe por qual motivo? Sabe por qual motivo? Fala, mas eu já tô dançado Esse negócio aqui Não tá nem apitando Do Xinglau É que eu tô falando a verdade Galera As coincidências Pra isso ter acontecido É de 0,2 Eu tirei da minha cabeça É impossível Não tem como Deixa eu pensar Deixa eu pensar Calma aí Vamos analisar melhor Esse vídeo foi postado De... Mas a polícia Eu não ia prender ele Porque ele não invadiu Ele simplesmente comprou ele Na Deep Web 4 de julho de 2024 Ok A gente não conhecia você Você lembra disso? Não, não A gente conhecia Mas você não era tão amigo nosso Eu não gravava aqui E agora depois do palhaço Você é É muitas coincidências 4 de julho? 4 de julho o Xinglau Pera aí Pera aí, pera aí Nessa data Eu ainda nem tinha minha tatuagem Quanto tempo você fez? Ah, eu fiz Foi ontem Foi ontem mesmo que eu fiz Pera aí Pera aí, pera aí Vamos dar uma olhada No vídeo que ele participa Que foi do palhaço número 2 Isso é mentira, né? Com certeza é mentira Tá, vamos dar uma olhada Eu não tô conseguindo Pegar muita qualidade Mas ele tá com a mão na frente Deixa eu ver Não parece ter tatuagem ali mesmo Calma aí Pode ser, pode ser Que aqui você esteja cobrindo Você pode ver a luz aqui É, eu acho que ele tá tentando esconder Você tá muito suspeito A máquina não afetou também, né? Ah, deve tá com defeito Essa porcaria É, tá uma porcaria Pera aí Me prova Pera aí Realmente Esse aqui é o plástico Da tatuagem que é nova Quando você faz uma tatuagem Vem com esse plástico Galera, no início do vídeo Eu tirei esse plástico dele O que foi isso, gente? Olha qual é o serviço, Lika E realmente Quando alguém faz uma tatuagem Eles deixam um plástico enrolado na pessoa Sabe uma maneira de acreditar? Se você tivesse uma foto De ontem ou anteontem Sem essa porcaria dessa tatuagem Pera aí, pera aí Cadê meu celular? Não, você não tem Eu vou mandar pra você De ontem? Com a data? Eu vou mandar Ah, eu vou mandar Você vai estragar no vídeo, cara Calma aí Você vai estragar o vídeo, porra Não, ele tá brincando Liga mistério Vamos focar no assunto Se ele der essa foto pra provar mesmo Eu já mandei pra você Aham, vamos ver Ele vai falar que caiu internet Ah, mandou mesmo Tá, galera A data tá tudo certo Tenta focar aqui, por favor, Jumbra Tenta focar Calma aí se foca Tá, vocês estão vendo aqui A data, pelo que eu vi ali É de ontem Ele tirou essa foto No dia de ontem Vamos ver o pescocinho Aham Aham Tem tatuagem aqui, será? Não É bem aqui Olha aqui Mano Tá até vermelho Parece que ele fez ontem mesmo A câmera não tá pegando Mas tá meio avermelhado mesmo Calma aí Calma aí Deixa ele amarrado aí Deixa ele amarrado aqui Reunião Todos pra cá Estranho Menos você Você fica irritante Não Fica de pé Gente, segui O cara é bom Eu acho que ele é um maníaco Por mentiras compulsivas E um gênio Ele soube arquitetar Todo esse plano O Billy é mais perigoso Do que a gente pensa Eu não sei não, Tim Lão Por mais que eu queira concordar com você Em vídeo, visualização e pá Mas ele parece estar falando a verdade Eu também acho E fora que o Billy Nem parecia ser tão louco assim Ok Pior que a máquina também Não tava pitando Ai, peraí Se a gente lembrar bem O Billy era bem alto, né Eu acho que ele é mais alto Que o Scooby O Scooby, vem cá Chega aqui Vem cá, Scooby Eu acho que ele já tá na hora A gente tira isso aqui Faz sentido, parece mesmo O Scooby é alto Ele é do tamanho do Jumbra, mais ou menos Um pouquinho maior Porém o Billy, eu lembro muito bem Ele era assim Ele era bem maior também Não era batanto, mas ele era Tá, ok A máquina não tá pitando Significando que você está falando a verdade Vamos para a pergunta final Agora, pois o vídeo está grande Eu não quero enrolar tanto assim Muito obrigado a você Que é da Liga Mistério, tá? E tá ajudando a gente nisso tudo Vamos desvendar de vez isso Aproveitar que a máquina tá ligada Vou fazer o seguinte Vou botar na voltagem máxima Caso ele minta Vamos lá Eu vou botar Ó 1 Vamos ver Ó, pronto Mano Se você mentir agora Scooby Você vai levar tanto choque Que você vai domoiar, ok? Ai meu Deus, o Shinglau Calma aí A pergunta suprema Vamos todo mundo de uma vez só No 3 Você é o Billy? 1, 2, 3 Você é o Billy? Não Não, eu não sou o Billy, o Shinglau Eu não sou o Billy Eu já falei, cara Não apitou Não apitou Não apitou Não apitou Ai, amor Eu jurava que era ele É isso Você, por enquanto Passou no teste Eu só vou acreditar Quando eu ver você e o Billy No mesmo local Mas tudo bem Gente, pode liberar ele Pode tirar a máquina de choque Ai, finalmente Sem comemoração, tá? Nós aqui da Liga Mistério Da Bower Gang Sempre temos que ficar de olho Comenta aqui embaixo Teorias de pessoas Que você acha Pode ser o Bob Que pode ser o Billy Smile Love Eu sempre vou investigar Todos aqui Eu não trabalho com mentiras Se eu tô gravando esse tipo de vídeo Da Liga Mistério Comprando palhaços Eu quero ser o mais transparente possível aqui Então é isso, Liga Mistério Você ainda tá no meu radar Muito obrigado Para assistir até aqui Vejo os dois últimos vídeos E tchau Tchau Venetinhos Comentem aí Qual a sua teoria Você acha que o Scooby Ainda pode ser o Billy Ou não Se você acha que não Comente quem você acha Que pode ser o Billy É isso Espero que tenham gostado Desse vídeo, mano E... Falou Tchau 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 Tchau